Toda vez que eu vou assistir um programa na TV aberta, seja na Globo, SBT e assim vai, aí já começa a aparecer aquela classificação indicativa de 12 anos, 14 anos, aí eu fico me perguntando, será que é obrigado a emissora de TV colocar essa classificação? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emanuel Bruno do blog Itavideo.com. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que funciona as classificações indicativas para a TV aberta, aquela de 12 anos, 14 anos, 16 anos. Quer saber como é que funciona tudo isso? Vocês vão descobrir agora no vídeo do canal Itavideo. Antes de eu falar no assunto, eu já peço a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal para quem não é inscrito, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. É um pacote só, como eu sempre falo. Bom, para vocês entender as classificações indicativas na TV aberta, começa de 10 anos, aí tem para 12, 14, 16 e 18 anos. Vamos para a tela do meu computador e entender como é que funciona as classificações. Certamente você já ouviu falar de classificação indicativa. Se ainda não ouviu, já reparou nos símbolos coloridos com o número inscrito nos programas de TV, nos cartazes de filmes de cinema e espetáculos teatrais. Fique atento a eles, esses símbolos representam a classificação indicativa do programa. O número de inscrito corresponde à idade para a qual a programação não é recomendada. A classificação indicativa é um conjunto de informações sobre o conteúdo de obras audiovisuais e diversões públicas, quanto à adequação de horário, local e faixa etária. Ela alerta os pais ou responsáveis pela adequação da programação à idade de crianças e adolescentes. É da Secretaria Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça, a responsabilidade da classificação indicativa de programas de TV, filmes, espetáculos, jogos eletrônicos e de interpretação. Bom, na classificação livre, o que pode, não expõe crianças e conteúdos potenciais prejudiciais, já o horário de exibição, a exibição em qualquer horário. Para maiores de 10 anos, conteúdos violentos ou linguagens inapropriadas para crianças, ainda que em menor intensidade. Já o horário, exibição em qualquer horário. Para maiores de 12 anos, o que pode acontecer? As cenas podem conter agressão física, consumo de drogas e insinuação sexual. A exibição na TV aberta só pode ser exibida depois das 8 da noite. Para maiores de 14 anos, o que pode acontecer? Bom, conteúdos mais violentos ou de linguagem sexual mais acentuada. Na programação da TV aberta, só pode ser exibida depois das 9 da noite. Bom, para maiores de 16 anos, aí já começa uma parte mais pesada, né? Conteudos mais violentos ou com conteúdos sexuais mais intenso, com cenas de tortura, suicídio, estupro ou nudes total. Na TV aberta, só pode ser exibida depois das 10 horas da noite. E já para maiores de 18 anos, né? Conteudos violentos e sexuais extremos, cenas de sexo, incesto ou atos repetidos de tortura, mutilação ou abuso sexual. Na TV aberta, só pode ser exibido depois das 11 horas da noite. Coisa que a Globo, até a gravação desse vídeo, não respeita, né? Porque na parte da tarde, ela está exibindo duas programações para maiores de 12 anos. Que é o álbum da Grande Família e a novela Por Amor, que é uma reprise, né? Por falar em o álbum da Grande Família, eu já falei aqui no canal que a Justiça já mandou a Globo tirar do ar o álbum da Grande Família por conta do horário. Eu já falei sobre esse vídeo, está aparecendo aqui em cima dos cadres. A classificação indicativa é realizada por analistas de área como psicologia, direito, comunicação social e pedagogia. A avaliação de conteúdo é feita em três etapas, análise de cenas de sexo, drogas e violência. Agora vamos entender como acontece a classificação indicativa. As emissoras ou produtoras enviam ao Ministério da Justiça a sinopse do programa a ser exibido na televisão com a classificação indicativa pretendida. É o que se chama de autoclassificação. Após essa etapa, o Ministério da Justiça tem 60 dias para monitorar a obra e verificar se o conteúdo exibido condiz com a classificação indicativa atribuída. Caso o conteúdo cenas de sexo, violências e drogas não esteja de acordo com a autoclassificação, o programa poderá ser reclassificado. As emissoras ainda podem pedir reconsideração da classificação. Bom, mas nem todas as programações na TV aberta são classificadas pela justiça, sabe qual é? Pensa aí. Se vocês disseram futebol, programação esportiva e jornal, vocês ganharam um doce. É exatamente isso, galera. As programações como programas esportivos, jornais, jogo de futebol ao vivo, não são classificadas pela justiça. Vocês aí já perceberam toda vez que você aí vai assistir o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, ou o Jornal da Band, da Record, assim vai. Não aparece classificação indicativa? Justamente por isso, esses programas não são classificados pela justiça em termos de idade. É, mas hoje em dia ninguém respeita as classificações indicativas, né? Começa um programa para maiores de 12 anos, tem lá criança assistindo. Começa um programa para maiores de 16, 14, tem lá criança assistindo. Ah, esse é o mundo de hoje, né? Fazer o quê? Bom, pessoal, é esse o nosso vídeo de hoje. Eu convido vocês para me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, página oficial do canal, blog. Todos esses links estão disponíveis na descrição do vídeo, ok? E eu vou ficando por aqui. Deixo meu abraço e até a próxima aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho